5 horas da tarde, em algum lugar do interior brasileiro. Depois de abastecer no último posto de gasolina, antes de chegar na fazenda dos avós, onde passaria o Natal, Gustavo, um rapaz de 25 anos, comprou algumas coisinhas para beliscar no caminho e saiu. Ainda faltavam 30 quilômetros de uma estrada de chão. 30 quilômetros praticamente sozinho. Ao entrar na estrada, um senhor acendou o pedido carona e ele parou uns 50 metros adiante. No momento que o senhor aproximou do carro, correndo e sorrindo, Gustavo pisou no acelerador e saiu jogando uma chuva de poeira e pedras sobre o pobre coitado. Uma brincadeira de mau gosto que ele adorava fazer, sem pensar nas consequências. E dando gargalhadas e zombando do infeliz, ele seguiu. Dez minutos depois, seu carro pifou. Um estranho barulho no motor lhe obrigou a parar e já não foi possível ligar. E agora? O que fazer? Após alguns minutos tentando resolver o problema, Gustavo desistiu e ligou para um mecânico mais próximo, que prometeu ajudá-lo tão logo fosse possível. E esperou. E as horas passaram. E a noite chegou. Nada do mecânico aparecer. Por volta das oito da noite, Gustavo ouviu o barulho de passadas. Alguém parecia vir em sua direção. Quem poderia ser? Pensou preocupado. Depois de acender um cigarro e pegar a lanterna do porta-luvas, saiu e ficou a esperar por aquela pessoa. Encostado na traseira do carro. As passadas se aproximavam. Gustavo esperava. De repente, as passadas pararam. Gustavo focou a lanterna para ver quem era e por que havia parado, porém não viu ninguém na estrada. Pediu que se aproximasse sem temor, mas ele não respondeu. Preocupado, Gustavo continuou focando a lanterna naquela direção. Mas ninguém apareceu. De repente, para susto de Gustavo, uma enorme pedra foi atirada na dianteira do carro, espatifando um dos faróis. A situação piorava e o medo de Gustavo aumentava. Gritou perguntando quem era e o que queria, mas não obteve resposta. E outra pedra foi jogada quebrando outro farol. Miserável! Pensou Gustavo olhando para os faróis espatifados. E as passadas recomeçaram, agora de dentro do mato, fora da estrada. Enquanto o estranho caminhava de um lado, Gustavo correu para o outro, se escondendo atrás de uma árvore. A escuridão quase não permitia ver nada. Porém, poucos minutos depois, ele viu o vulto daquele estranho se aproximar do seu carro. E para seu desespero, uma tocha foi acesa e atirada no seu interior. Gustavo não podia acreditar quem era aquele maldito sem escrúpulos. Revoltado, apavorado e tentando salvar a sua própria pele, Gustavo abandonou seu esconderijo e saiu correndo pelo mato em direção da última cidade que ele havia visto. Enquanto corria saltando moitas e tentando permanecer próxima à estrada, ele pensava no seu carro destruído, nos avós, no Natal e na possibilidade de ser alcançado por aquele estranho. O desespero aumentava. Depois de alguns minutos correndo, ele parou e em silêncio pediu a Deus que o estranho homem tivesse ficado para trás. Mas, infelizmente, o estranho não havia ficado. Pelo contrário, suas passadas podiam ser ouvidas ainda mais próximas. E Gustavo voltou a correr. Tentando não perder a estrada de vista, ele corria ainda mais rápido e desesperado, à esperança de chegar até a cidade. O cansaço, a sede aumentavam rapidamente. Suas pernas enfraqueciam. se ainda faltasse muito para chegar, pelo menos até entrar na cidade, com certeza, ele não aguentaria. E, certamente, seria alcançado pelo estranho homem. Poucos minutos depois, parou mais uma vez. Já não possuía fôlego e nem pernas para correr. E, pouco a pouco, ele foi vendo a bendita claridade do posto de gasolina. O mesmo posto em que ele havia abastecido horas antes. Falta pouco. Graças a Deus. O muro estava aliviado. E saiu da mata seguindo pela estrada cambaleando de cansaço, sede e pavô. Porém, quando a claridade aumentava e a distância diminuía, ele viu algo que lhe fez estremecer e perder toda a esperança de sobreviver. Pois, naquele instante, o mesmo estranho vulto de antes saía do mato parando bem no meio da estrada entre ele e o posto. E ele ficou esperando e bloqueando o caminho de uma maneira simplesmente assustadora. Gustavo olhou, pensou e seguiu caminhando em sua direção como se ele não existisse. Pois, nada mais podia fazer dar as suas condições físicas. E, pouco a pouco, ele foi se aproximando para ver espantado o rosto insensível daquele vulto perseguidor e punidor. O mesmo rosto daquele senhor que lhe havia humilhado e deixado na beira da estrada coberto de poeira e pedras. Gustavo agora tinha certeza do que estava por acontecer. pois mesmo com a pouca claridade existente ele podia ver o sorriso vingador expressado por aquele senhor. Sem voz e sem forças para reagir ou defender-se, Gustavo caiu de joelhos esperando pelo castigo final. E, lentamente, o senhor se aproximou parando bem à frente de Gustavo. Gustavo ainda pôde ver pela última vez o sorriso vitorioso e zombador do seu exaltor. E, com um estranho ruído, tudo terminou. O sonho de Gustavo acabou. O mecânico felizmente chegou. te cuida e muito obrigado. do seu exaltor. Amém.